Olá galera, beleza? Me encontro agora na Desmoto Honda aqui na cidade de Arapiraca para mostrar uma das campeãs de venda Tô falando da Broi 160, essa daí é 2022, mais um modelo de 2023 Você que quer uma moto boa, que encare qualquer terreno, qualquer situação E quer uma moto ágil e alta, né? Você vai gostar bastante desse estilo de moto Tô falando dessa Broi 160, injeção eletrônica, 5 velocidades, você pode estar abastecendo ela com álcool ou gasolina Ela sempre vai dar de conta do recado Olha aqui o valor aqui nessa loja, tá? R$ 20.090 a vista ou com acréscimos nos cartões de crédito Peço se você ainda não foi inscrito no canal e gostar do tipo de conteúdo que eu faço Inscreve-se no canal, deixa um joinha, deixa um comentário Que na medida do possível eu estarei interagindo aí com vocês Aí aquelas ali que são semi-novas estão disponíveis Vou já mostrar elas, caso você queira comprar logo e não queira esperar Você vem aqui nessa loja e dá uma olhadinha ali que tem bastante moto Aí vou daqui a pouco mostrar aquelas usadas Essas aqui são as que já estão disponíveis aqui Que a galera pega moto usada como parte da entrada Caso quando a galera vem pegar uma nova e dão as usadas como entrada Olha essa XRE 190 aqui nessa loja Ela está por R$ 19.500 A essa Honda Titan está R$ 17.300 Lembrando que esse valor já é emplacado E ela aqui já é R$ 2.021 Partida elétrica, injeção eletrônica, moto boa Só não sei o ano dessa XRE 190 Mas tem essa Honda Biz aqui que está R$ 12.600 Também não sei o ano dela Aí tem essa Brose aqui que está disponível aqui nessa loja Está R$ 21.750 Mais caro do que R$ 1.0 Mas a vantagem é porque ela já é emplacada E ela é R$ 2.021 A R$ 2.022 está R$ 20.090 A diferença é que você tem que entrar na fila de espera Caso você queira logo Vende motores, vende bastante coisa Vamos girar aqui E vou finalizar ali para você ver aqui A Brose Aqui R$ 20.090 A diferença é que não está emplacada E você tem que esperar um pouquinho aí para vir pegar aqui na loja E agora vou mostrar para vocês essa XRE 300 de ventre Você que é amante dessas motos Mas é uma moto de baixa cilindrada É muito boa para você Aquele aventureiro mais alto Que quer uma moto para se aventurar Pelas vias de nossas regiões Vai gostar bastante desse modelo Lembrando que o motor é de 300 cilindrada Porém é só 5 marchas Aí você vai ter uma moto ideal Ela é farol em LED Piscas em LED ABS nas duas rodas O problema que eu falo aqui da Desmoto Honda Aqui na cidade de Arapiraca Se você fizer um consórcio, um financiamento Comprar à vista Provavelmente quando você vir buscar Você já vai sair daqui Já com o modelo 2023 E o valor dessa moto No dia de hoje Que hoje é dia 23 de 8 de 2022 Aqui na Desmoto Honda Ela vista é R$ 28.500 R$ 1.510 Ou com acréscimo Nos cartões de crédito Encontro agora na loja da Suzuki O Ides Moto aqui na cidade de Arapiraca Para mostrar Essas excelentes motos Você que está afim de comprar uma moto boa Para o seu dia a dia Nessa loja você vem, compra Faz o financiamento Se for contemplado no consórcio Já pega logo Não tem negócio de esperar A DK 150 Essa preta bonita Daqui a pouco vou deixar aqui o vendedor Meu amigo Fabrício Explique mais Sobre essa moto Meu amigo Fabrício Tudo bem? Tudo O que fala mais dessas motos? Essa é uma DK 150 Ela é numa versão carburada Ela já vem com indicador de marcha Luz de óleo Jogo de roda Já vem uma moto mais completa Pro dia a dia E com um custo menor de manutenção Entre as 8 E aí junto com a Suzuki Hoje já vem contato Com uma melhor Mais top Rapidez na resposta Ela está fazendo Médio de 40 A 45 Com um litro Olha aqui Mesmo sendo carburado Qual é o telefone Daqui da loja? O número é 829 9844 0013 Funcionamento Normal De 8 Às 18 Horas Não fecha Para almoço Sempre chamamos aqui Para atender Todos os que vinham Estamos saindo Com o emplacamento Grátis Total Ah, quem adquirir Uma moto dessa Já não vai se preocupar Com o emplacamento Você já entrega Emplacada Isso Ô, meu amigão E o valor dela Está de quanto? Hoje ela fica 15.500 15.500 Já com o emplacamento Incluso Passa no cartão Passa até 18.000 De preferência Diga que viva aqui Através do meu canal Quem sabe eles ainda lhe dão Nem que seja Um motor livre de gasolina Olá, galera Beleza? Me encontro aqui Na Yamaha Aqui na minha cidade Arapiraca, Lagoas Para mostrar Essa crossa E de outros modelos Que se encontram Aqui nessa loja Meu amigo Amai O que fala mais Dessa moto Vamos lá A mais completa Da categoria Também no mercado Sim A moto já proporciona O mais alto nível De segurança Para a categoria Hoje Ela já vem com ABS de série Na dianteira Olha que legal Farol de LED Esse é lindo Viu? Brilha que é uma maravilha Né? Isso Detalhe Ela vem com A tomada Doze volts De fábrica Para o cliente Poder colocar Acoplar um GPS Ou até mesmo Um celular Sim Onde marcha Também no painel E consumo instantâneo Olha que legal Bem completinha mesmo Confortável A embreagem é macia É verdade Grapejador Cinco marchas Motor confiável Né? Da Yamaha Ela tem um link Na suspensão traseira Que o cliente Pode regular Sim A altura Verdade Isso é muito bom Aqui embaixo Né? Sim Olha Poucas pessoas sabem Nesse negócio Caso a pessoa É um pouco baixa Um pouco alta Aí pode dar uma Regulada ali Para ficar Uma altura Proporcional A cada pessoa Aí qual é o valor Dessa moto Aqui nessa loja? Vamos lá Valor da moto Cicleta 21.500 A vista Sim Nós conseguimos Até 21.300 Apenas para os assinantes Do canal Estou com moral Galera Estou com moral Isso é muito bom Se a galera Estiver vendo esse vídeo E quiser fazer um consórcio Ou querer saber De financiamento Preferência consórcio Né? Se for aqui das imediações Como é o Libera Crédito? Libera Crédito É um plano exclusivo Da Yamaha Plano de 48 parcelas Onde as 12 primeiras Parcelas É o valor da entrada Quando o cliente Paga mês a mês As 12 primeiras parcelas Ele já retira A moto automaticamente Sem lance E sem sorteio E o cliente Ele já tem a opção De pagar o seu plano Libera Crédito Até oitavo mês E no oitavo mês Ele pode antecipar As quatro parcelas Assim vai por mais Doze parcelas Pagas Da entrada E já retira a moto A nova moto Como se diz Mas o modelo Mas o modelo Já é modelo 2023 Ela veio em relação Ao modelo antigo Essa roda linda Ficou vermelha O encarnado Com chiclete Né? Como cada um Queira pronunciar O freio a disco Com freios combinados O valor está atualizado Aqui nessa loja Dezenove mil Quatrocentos e noventa reais Mas a vista Com certeza Vai ter um baita De um desconto Se quiser revendê-la Ou quiser substituir Alguma peça Sempre vai encontrar Eu vou mostrar Para vocês Essa fan Cento e sessenta Mas o modelo Já é dois mil e vinte e três E infelizmente Praticamente Não mudou nada Do modelo antigo O que mudou Infelizmente É o valor Que sempre tem Umas alterações De valores Infelizmente Para mais Mas se você não liga Para a tecnologia Mas quer uma moto ágil Boa Econômica Difícil de Estar quebrando À toa E quando der defeito Você tem como fazer A manutenção dela É barato E peça de reposição Também é barato Você vai gostar De estar adquirindo Uma Honda Fan Dessa daqui E essa cor Também está bonita Tem essa vermelha Que essa aqui Ainda é uma versão só Já é dois mil e vinte e dois E essa aí é dois mil e vinte e dois E o modelo Dois mil e vinte e três Aqui o valor Aqui nessa loja Ela está Por Dezoito mil Cento e noventa reais A vista Perdão No cartão de crédito A vista com certeza Tem um baita De um desconto Aí galera Me encontro agora Na Yamaha Aqui na minha cidade Falo de Arapiraca Estado Alagoas Vamos lá Fez a duzentos e cinquenta Completíssima de fábrica A mais completa do mercado Ela já vem com a ABS Nas duas rodas Nas duas rodas Olha Flex Painel digital Ela tem o consumo instantâneo O cliente é pilotando a moto E ela informando Quanto está consumindo de combustível É mesmo Tempo real Já tem todos os itens aqui De equipamento Que legal Tem a luz de urna Tem o canhão de LED Pouca gente sabe Mas o farol dela Ele acende individual Os dois Normalmente o pessoal Utiliza só a luz de cima E quando vai ficando a noite Utiliza o canhão de LED Ô meu amigo E essa moto aqui Ela está disponível aqui na loja Ou é só para Entrar na fila de espera Eu tenho ela disponível na loja E o melhor de tudo Nessa versão Que é a edição especial Eu consigo fazer o mesmo preço Da tradicional É O cliente comprou Já leva na hora E a tradicional Já é aquela ali Azul Que daqui a pouco Aí qual é o valor dela Aqui nessa loja 24 mil 24 mil reais Mas se a galera Quiser fazer um consórcio E for contemplado No consórcio Qual é a média de espera Depois que foi contemplado Para pegar Todas as cores Lembrando que Essa loja Está aqui Enfrenta Carajás Aqui na cidade de Arapiraca Tem essa E bastante moto Aqui nessa loja Se qualquer pessoa Quiser adquirir uma moto Dessa É só vir para cá Isso aí Meu amigo Amai Cordeiro Qual é o telefone Do sucesso Diga aí 82 DDD 82 99679 421 WhatsApp Você vai chamar lá E a gente tira Todas as dúvidas Olha galera Que legal Então se você gostou Dessa moto Quiser maiores informações Entra aí em contato Com a Maí Cordeiro Lembrando que ela é A mais completa Da categoria E hoje Ela está por 24 mil reais Mas Se de repente Ser que viu Aqui através do canal Ainda tem um desconto Vou tirar mais 100 reais Olha galera Então vem para Sim Então galera Gostou Manda a tua proposta E vem aqui Lembrando que essa loja É aqui em frente Da loja As caras Aqui na cidade De Arapiraca Olá galera Beleza Me encontro aqui Nessa concessionária Da Suzuki E diz moto Aqui na cidade De Arapiraca Para mostrar Essas maravilhas Você que quer Uma moto Diferenciada Para o seu dia a dia Você vai gostar Bastante Desse estilo De moto Estou apresentando A DR 160 2022 E modelo 2023 Você só encontra Aqui nessa loja Sim Para o baixo Toda full led Aí você já tem Aqui nessa loja Disponível Para a pronta entrega Não é isso? Isso A pronta entrega Eu tenho ela disponível Ela preta com azul A vermelha Estou aguardando Chegar a branca Aí o valor dela Aqui nesse dia de hoje Que hoje é dia 9 De setembro De 2022 Ela está E ela está De 20.990 Sim A vista Cartão Financiamento Aceitamos tudo Até carta de crédito Aceitamos também Olha que maravilha E se alguma pessoa Não está com esse dinheiro Mas quiser fazer um consórcio Vou deixar passando Aqui de lado O valor dela No consórcio Que vocês também Trabalham com consórcio Né? Isso mesmo Financiamento Só precisa ter o nome limpo E aqui se for aprovado Já pega a moto No mesmo dia Né? Isso mesmo? Com certeza Ah que maravilha Até agora é só assinar o contato Muito bem Aí meus amigos Deixa aí abaixo Nas mensagens Qual das duas cores Vocês optariam Maiores informações Está passando o número Dessa loja aqui Aí de lado do vídeo Aí você entra em contato E quando vir aqui Fechar negócio Com o pessoal aqui da loja Diga que viu aqui Através do meu canal Que eu fico bastante feliz E lembrando que essa loja Tem a oportunidade de passar Venha adquirir uma moto Futurística Aqui você vai se dar super bem A bordo dessa moto E de outras motos Que se encontra aqui na cidade Que é a NK150 Que já tem disponível Ela aqui na loja E se a galera comprar Já leva em placamento grátis Né? Isso aí amigão Com certeza E aqui tem manutenção Vem no design da moto Né? Sim Design bem agressivo E futurística Verdade A moto full LED Ô Maí Mas aí no caso O consumo dela Chega a fazer Quantos quilômetros Em média Com um litro de gasolina? Olha E há relatos De outros clientes Que está fazendo Em torno de 25 A 28 km Por litro Por litro Agora isso é bem relativo Também Vai depender muito Do moto de pilotagem Do condutor Sim E nessa loja Está quanto mesmo? 34 mil 34 mil Nós conseguimos um bônus E ela pode chegar Até 33,5 Olha que maravilha Então galerinha Peço se gostou do vídeo Ainda não foi inscrito No canal Inscreve-se no canal Deixa um joinha Que eu fico bastante feliz Galera, beleza? Me encontro agora Na minha cidade Arapirata Estado Alagoas Para mostrar Essa belezinha CB500 Essa é uma das máquinas Desejada aqui Do nosso Brasil Essa daqui É a CB500F Essa Ela é ano 2022 Mas o modelo Já é 2023 Deixa eu dar um giro aqui Para vocês Verem com o maior Detalhe E daqui a pouco Eu faço o valor dela Dia à vista A embreagem É deslizante Olha Até com o dedo Aqui você consegue Veria todas as motos Virem com esse sistema Aí vou falar O valor dela agora Aliás O valor dela Está passando aí Na legenda Deixa aí abaixo Se pelo importe De uma moto dessa Está justo o preço Eu sei que justo Não está Mas como a gente Nunca está bom Do bolso Mesmo se fosse R$ 5.000 Teria pessoas Que iriam reclamar Encontro agora Na desmoto Honda Aqui na cidade De Arapirata Para mostrar Essa Honda Pop 2022 Infelizmente Até o exato momento A modelo 2023 Ainda não chegou Mas está para chegar E assim que chegar Eu venho aqui Gravo um vídeo E já coloco aí no canal Embora que Quando chegar Não espere Grandes mudanças Infelizmente Como já é de costume Pode chegar o que? Só algumas cores invertidas Mas em uma máquina dessa Porque com 1 litro de combustível Dá para você percorrer Mais de 40 km A bordo De uma máquina dessa Já pensou Você ter o seu carrão Aí na garagem De sua casa E quando for fazer Pequenas viagens Ou alguns recados Ter uma praticidade Uma agilidade Uma maior rapidez Para conduzir ela aí Pelas vias Ou por muito trânsito Aí da cidade Você vai gostar bastante Em estar adquirindo Uma máquina dessa Só você O condutor Ou a condutora Ou com o passageiro Ou a passageira Vai se dar super bem A bordo de uma máquina dessa Lembrando que Não tem partida elétrica Tem só um Espaçozinho ali Para adaptar uma partida elétrica Quem sabe Em outros modelos Futuramente que venha Coloque né Mas com só que Que aqui ela já funciona Que é uma maravilha Quatro velocidades O motor é bem idêntico Ao motor da Honda Biz 110 Aqui nesse dia de hoje Ela está R$ 10.690 A vista Ou com acréscimo Nos cartões E você pode estar Comprando ela hoje Através do financiamento Ou do consórcio Com parcelinha No consórcio A partir de R$ 155 Por mês Lembrando que Eu falo aqui Da Desmoto Honda Aqui na cidade De Arapiraca E nessa loja Tem ali a parte Vende acessórios Peças de reposição Para sua moto Vende capacete Tem bastante coisa Aqui nessa loja E ainda tem a oficina Que faz a manutenção E lembrando que Ela tem garantia De 3 anos Aí peço Se você ainda não For inscrito no canal Inscreve-se no canal Porque quem fica feliz Está aqui Valeu Até os próximos vídeos Tchau